Vamos ali agora acionar a Elevaldo Barbosa, meu caro Gomes Oliveira, vamos ao vivo trazer informações com a Elevaldo Barbosa, ele está no Palácio de Karnak, participou agora há pouco de uma solenidade, acompanhou a solenidade de premiação lá da administração pública, agora a Elevaldo fala ao vivo pra nós. É isso, Joelson, a Polícia Militar do Piauí, através de um programa desenvolvido no 6º Batalhão voltado para a comunicação direta com a comunidade, acabou vencendo o prêmio da CEAD-PREV relacionado a boas práticas de gestão. O coronel comandante da Polícia Militar, Lidão Marcartilho, fez um discurso, um pronunciamento de agradecimento, explicando o projeto via WhatsApp, a comunicação direta da polícia com a população, mereceu o reconhecimento do Governo do Estado, da Secretaria de Administração e acabou levando o prêmio e ficando em primeiro lugar. Neste momento, agora o governador Wellington Dias está aí concedendo uma entrevista, vamos nos aproximando aqui para falar sobre o que representa esse prêmio para a estrutura administrativa do Estado. Você poder garantir numa área como a fazenda, um atendimento ao conjunto do cidadão, numa área como a educação, ou seja, então eu acredito que são coisas boas que estão acontecendo e eu acho que essa premiação aqui hoje não deve ter sido fácil porque são excelentes projetos e eu parabenizo ao conjunto dos servidores e a todas as pessoas que trabalham para bons resultados no centro público. E com boas mãos o prêmio com a Polícia Militar? Eu acho que sim, é claro que se eu fosse elaborar eu botaria até uma quantidade maior de premiados, por quê? Porque muitos merecem e com certeza não é fácil escolher entre essas boas práticas. O que nós queremos? Modernidade, eficiência e mais humanização nos serviços. E é isso que a gente viu aqui em todos que se apresentavam. Dois problemas, governador, relacionados ao que está acontecendo com o governo do Estado. As últimas chuvas que castigam a capital e também o interior. Que providências o governo já tem adotado para evitar que essa situação prejudique a população? Ali desde o final de dezembro nós já temos um grupo permanente integrado, defesa civil, bombeiros, área ambiental, área de transportes, enfim, várias áreas que estão integradas, já cuidando. Nós tivemos já ali em janeiro já cidades isoladas que já saíram do isolamento, situações de barragens que precisavam de uma atenção como ali em Piracuruca e aqui em José de Freitas que já tiveram atendimento. E o que nós temos é um plantão permanente a serviço do cidadão e, é claro, integrado com os municípios, integrado com o governo federal e com a sociedade para que a gente possa evitar maiores transtornos. Eu prefiro os problemas de muita chuva, de um bom inverno, do que os problemas da seca. Então esse é o período chuvoso lá do Bom, nós vamos ter uma excelente safra pelo que se desenha em todo o Piauí. Eu estava ontem na região de Paulistana, que nós estamos cuidando lá por conta das fortes chuvas, e eu vi a alegria das pessoas por causa das chuvas. Muita produção de milho, produção de feijão, produção de arroz e outros produtos em andamento. Vamos ter uma excelente produção do mel por conta de boas floradas. Então eu acredito que Deus sabe o tamanho e a necessidade e nos dá boas chuvas, bom inverno. Por que a mudança de líder na Assembleia? Nós tivemos um diálogo com o deputado Francisco Lima e ele, por algumas razões de ordem pessoal do planejamento do seu mandato, já tinha me comunicado que ficaria, por este primeiro período, desse primeiro ano, o normal é a gente poder a cada ano dialogar com o líder, porque não é uma tarefa fácil. Você tem que cuidar do seu mandato e cuidar de forma extraordinária da responsabilidade do dia a dia da Assembleia como líder do governo. E escolhemos o deputado Francisco Costa, dialogando também com parlamentares dos diversos partidos. São muitos, graças a Deus, as lideranças que têm essa condição de ali se apresentar. E encaminhei o nome do deputado Francisco Costa, que agora tem a condição de cuidar como líder do dia a dia da Assembleia. E eu sou muito grato ao deputado Francisco Lima por toda a dedicação, pelo ótimo desempenho. E na polêmica com o presidente Bolsonaro sobre os impostos do petróleo, quem tem razão, quem vai ceder, qual a posição dos estados que consideraram ontem bravata o que o presidente propõe em relação à renúncia de impostos para os governos estaduais? A posição firme dos 27 governadores, então, não é quem é governo, quem é oposição, foi no sentido de que, primeiro, entendemos que devemos ter mudança na área tributária, que não apenas reduz ICMS, mas que reduz o conjunto da carga tributária. A tributação do Brasil inteiro, ela gera, com receitas, 70% para a União, 74% exatamente, e a outra parte que sobra para 5.600 municípios e 27 estados. Então, para a gente ter uma noção como está uma concentração muito grande. Até agora, nada de menos Brasília, como foi prometido. Então, o que nós defendemos? Se é para valer, está pronto, lá na Câmara Federal, um projeto apoiado pelos municípios, apoiado por 27 governadores, que é a reforma tributária, apresentada pelo Concefaz, do relatório do deputado Baleia Rossi, que consegue unificar em apenas três tributos, o IVA Federal, o IVA Estadual e o IVA Municipal, com redução de carga tributária, com simplificação, com o fim da bitributação, da tritributação, às vezes, e ainda com o fim da guerra fiscal. Mas criando, responsavelmente, um fundo de compensação e, ao mesmo tempo, um fundo para o desenvolvimento regional, onde a gente possa dar conta, como manda a Constituição, da desigualdade. Então, eu acredito, quer para valer, nós, governadores, estamos prontos. E está a proposta lá, pronta para a votação. Obrigado ao governador Wellington Dias, que, cumprindo a agenda aqui no Palácio de Karnak, João Elson se manifestou reafirmando a posição dos governadores em relação a essa polêmica com o presidente Jair Bolsonaro em torno da tributação dos combustíveis à base de petróleo. João Elson.